Clareou o dia ao farol da divindade Noutra jornada para tantos como eu É mais um 20 de setembro na fronteira E o gaúcho com Clarins amanheceu A tradição que nos hermana tem história De Canabarro, Neto Bento e outros mais Encho meu peito pra dizer que sou o do sul E desfilar honrando os nossos ideais Encho meu peito pra dizer que sou o do sul É desfilar honrando os nossos ideais Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Tiro o chapéu bem em frente do palanque No meu saludo, respeito e fraternidade Vou desfilando os ideais da minha bandeira De liberdade, igualdade e humanidade Cada setembro pelas ruas e avenidas Revivo os feitos dos heróis republicanos Eu sou do sul e o meu cantar não tem amarras Cê cruzo a linha pro lado dos castelhanos Eu sou do sul e o meu cantar não tem amarras Cê cruzo a linha pro lado dos castelhanos Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Clareou o dia ao farol da divindade Noutra jornada para tantos como eu É mais um 20 de setembro na fronteira E o gaúcho com clarins amanheceu A tradição que nos hermana tem história De Canabarro, Neto Bento e outros mais Encho meu peito pra dizer que sou do sul E desfilar honrando os nossos ideais Encho meu peito pra dizer que sou do sul É desfilar honrando os nossos ideais Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria no garrão do continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Os ideais da minha bandeira De liberdade, igualdade e humanidade Cada setembro pelas ruas e avenidas Revivo os feitos dos heróis republicanos Eu sou do sul, eu sou do sul Eu sou do sul e o meu cantar não tem amarras Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Eu sou do sul, isto me basta, eu sou do sul Tenho orgulho desta terra e desta gente Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Sou mais gaúcho e vale muito ser do sul Fazendo pátria, alugarrando o continente Clareou o dia ao farol da divindade E noutra jornada para tantos como eu É mais um 20 de setembro na fronteira E o gaúcho com clarins amanheceu A tradição que nos hermana tem história De Canabarro, Neto Bento e outros mais Enche o meu peito